Olá a todos, eu sou Fernando Maluf, médico-oncologista, que estou cuidando da Simoni, essa pessoa tão especial que todo mundo conhece. Eu estou passando esse vídeo sobre a atualização da Simoni para fazer uma atualização do quadro dela. Simoni teve uma grande resposta do tratamento com químio e quimioradioterapia, de uma lesão intestinal, essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividade da doença, que vai requerer que a gente retome o tratamento com químio mais imunoterapia. A Simoni está animada, está positiva, ela é uma pessoa inspiradora, é um exemplo de atitude, e a gente está esperançoso de que esse tratamento possa gerar uma outra ótima resposta. Vamos torcer.